Eu sou de lá Onde o Brasil verdeja a alma E o rio é mar Eu sou de lá Terra morena que amo tanto Meu Pará Eu sou de lá Onde as marias são marias pelo céu E as nazarés são germinadas pela fé Que irá gravada a cada filho que nascer Eu sou de lá Se me permite já lhe digo Quem sou eu Filha de tribos, índia negra, luz e breu Marajoara, sou cabocla Assim sou eu Eu sou de lá Eu sou de lá Onde o menino Deus se apresa pra chegar Dois meses antes já nasceu Fica por lá Tomando chuva Se sujando de açaí Eu sou de lá Não sabe explicar É muito mais que ver o mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar Não cabe perguntar o que ele é O sírio é o coração do paraíso É coisa que não sei dizer Deixar pra lá Terá que vir Pra ver com a alma O que o olhar não pode ver Terá que ter Simplicidade pra chorar Sem entender Quem sabe assim Verá que a corda entrelaça todos nós Sem diferenças Costurados num só nó Amarra feita pelas mãos da mãe de Deus Que estranho eu sei Juntar o santo e o pecador no meio do céu Puro e profano Dor e riso Livre e guirreo Seja bem-vindo Auxílio de Nazaré Pois há de ser mistério agora e sempre Nenhuma explicação sabe explicar É muito mais que ver o mar de gente Nas ruas de Belém a festejar É fato que a palavra não alcança Não cabe perguntar Não cabe perguntar o que ele é O cílio ao coração do paraíso É muito mais que ver o mar de gente Nas ruas de Belém a festejar Nas ruas de Belém a festejar Auxílio de Nazaré Estrela Auxílio de Nazaré